Bem, vou apresentar para vocês, então, os trabalhos que a gente tem desenvolvidos aqui no CDMF, onde a coordenação da educação de função do conhecimento é feita por mim e pelo professor Antônio Carlos Enanes, da USP, que já trabalha com isso desde a primeira versão do CEPID. O nosso CEPID tem uma estrutura muito grande, ele envolve praticamente todas as instituições aqui do Estado de São Paulo, são cerca de 45 pesquisadores, entre pesquisadores principais e associados, e, ao longo desses últimos quatro anos, nós temos feito alguns avanços na questão da difusão do conhecimento. Em particular, essas fotos que estão aí de fundo são partes de um projeto já antigo do CEPID, que se chama NanoArt, que são as imagens feitas por microscopia eletrônica, que são coloridas e são contextualizadas dentro de alguns temas, e isso faz bastante sucesso, tem exposições itinerantes por vários lugares, mas isso eu já vou falar para vocês. Bem, uma das preocupações que a gente teve no CEPID, principalmente nesses últimos anos, foi a questão do próprio site do centro. Então, nós criamos um grande portal onde a gente concentra as atividades de pesquisa, inovação e difusão nas diferentes áreas do CEPID, que nós temos algumas temáticas, energia, meio ambiente, saúde, teoria, entre outros. E esse site, a gente tem investido bastante nele na questão da divulgação dos posts que são feitos, por exemplo, aí nós estamos fazendo um post de um dos projetos, que eu vou contar para vocês, junto com a orquestra da universidade, mas a gente investe bastante nos artigos científicos que são publicados pelos participantes, eles têm um repositório dentro desse site, como vocês estão vendo ali do lado, onde ele aparece, e a gente tem investido na divulgação, na postagem disso, tentando entender novamente o famoso algoritmo, que agora virou um mito do Zuckerberg, para que apareça. Mas a gente tem conseguido números bastante interessantes. Então, aqui eu tenho rapidamente para vocês as visualizações do site, nos últimos 12 meses, tem em torno de 500 mil visualizações, de acessos de páginas visitadas no site, sendo 73 visitas únicas, 73 mil visitas únicas ao longo desse tipo. E, em particular, a gente tem havido um crescimento grande de acessos ao exterior. Então, a gente teve um aumento de mais de 50% nos últimos meses, nos sites do interior, principalmente na página que se refere aos artigos científicos. Então, a gente está conseguindo, com esse processo, aumentar a difusão da pesquisa, e, claro, pesquisa para os pares, e isso a gente espera que, ao longo agora da nossa próxima renovação, a gente possa ver se isso altera, por exemplo, o número de citações que esses artigos têm e outros parâmetros de impacto. Em particular, a gente tem aqui acesso internacional, então a gente teve nos últimos 12 meses 211 mil acessos internacionais, e aí separados por países, a China tem tido um crescimento bastante grande nos últimos tempos aí, justamente por causa desse repositório que a gente tem feito dos artigos científicos. Então, o nosso portal tem esse objetivo de fazer a difusão da pesquisa e também da parte da difusão do conhecimento. Então, eu vou começar a falar um pouquinho de alguns dos projetos que são desenvolvidos, já que nós estávamos falando de manhã sobre jogos educacionais, esse é um projeto chamado Ludo Educativo, é um projeto que já tem quase 10 anos, que é desenvolvido no Cepid, que é esse portal, ludueducativo.com.br, onde vários jogos são desenvolvidos, vários games em todas as áreas, em português, matemática, história, geografia, muitas vezes trabalhando conteúdos específicos, por exemplo, do ensino fundamental, do ensino médio. Mais recentemente, fizemos um jogo sobre alimentos funcionais e sustentabilidade e já teve mais de 15 milhões de acessos desde agosto de 2010, esse site do Ludo Educativo. Ele tem uma amplitude bastante grande. Em 2016, que é o número que eu tenho preciso aqui, foram cerca de 3 milhões de subscrições, ou seja, de pessoas que se cadastraram no site para acessar, para jogar. Isso também acaba sendo utilizado pelos professores como uma forma de trabalhar conteúdos em sala de aula. Nós também fazemos atividades de educação continuada envolvendo as escolas. Aqui estão, por exemplo, cursos de curta duração feitas aqui na Escola Sebastião de Oliveira Rocha, que levou, por exemplo, aos alunos fazerem uma competição de paródias sobre o tema energia e meio ambiente, que depois nós gravamos essas paródias. Aqui estão os alunos do nosso estúdio para fazer a gravação e fizemos os vídeos dessa gravação, dessas paródias que eles desenvolveram fazendo sobre o tema. A nanoarte... A nanoarte, que é aquilo que eu estava falando, são imagens premiadas, muitas delas ganharam concursos internacionais de competição na questão da nanoarte. São imagens que nós utilizamos, que são feitas nos próprios laboratórios do CDMF, onde é feita essa interpretação artística. Por exemplo, a segunda foto de baixo é uma alumina nanoporosa, onde cada porinho ali tem cerca de 50 a 100 nanômetros de espessura e lembra uma colmeia de abelha. Essa, por exemplo, é uma das imagens premiadas numa competição internacional em Nova Iorque sobre a questão da nanoarte. E a nanoarte virou um livro que a gente foi produzido pelo CEPID e foi distribuído a arte de fazer arte. Com essa contextualização, é um jogo de imagens bastante interessante e bonito. Bem, entrando especificamente nas atividades do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade, o qual a gente coordena desde 2006, que começou a fazer parte do CEPID a partir dessa nova versão, permite que a gente faça esse diálogo entre pesquisadores de diferentes áreas, tentando fortalecer o que a gente chama da cultura científica. Então, a gente tenta trabalhar com diversos produtos, instalações interativas, programas de rádio, vídeos, entre outros, e a gente tem feito, então, atividades voltadas diretamente para o CDMF, no quais eu vou listar algumas delas aqui. O Clique Ciência, que são vídeos de curta duração, Ciência Explica, que curso eu faço, Fique Sabendo, Paideia, um curso de especialização em divulgação científica e promoção da cultura científica, que nós vamos, estamos, está, nesse momento, em tramitação na universidade, a gente espera, a partir de agosto, começar esse curso de especialização, com 360 horas, com certificação pela universidade, e ontem vocês estiveram lá, quem esteve no Espaço SESC, viu o lançamento do Museu de Céu Aberto, Caminhos do Conhecimento, e vou falar também de um projeto que a gente fez no ano passado, um conserto infinito em todas as direções. Então, em termos de produção de vídeo, entre 2015 e 2017, nós produzimos algo em torno de 500 vídeos, que estão mais ou menos aí distribuídas nessa tabela, que teve algo em torno de 2.120.000 exibições no YouTube, esse é o número de final de 2017, e compartilhamento de mais de 45.000 vezes. Esses vídeos, eles são compartilhados em diversas redes, em particular na revista Galileu, nós compartilhamos muitos dos nossos vídeos no Facebook da Galileu, isso dá uma amplitude bastante grande, porque o site da Galileu, o Facebook da Galileu, tem mais de 1 milhão e 800 mil seguidores, então, praticamente qualquer vídeo que a gente sobe lá, atinge 10, mil, 20 mil visualizações rapidamente. A Agência FAPESP tem compartilhado vários dos nossos vídeos, a Academia Brasileira de Ciências também compartilhou vídeos nos sites, inclusive na SBPC, a Carta Educação e a própria TV UOL tem compartilhado os vídeos. Vou falar um pouco deles, o vídeo Clique Ciências, são vídeos spots de cinco minutos, onde os pesquisadores falam do seu projeto. Nós temos quase que 200 vídeos nessa linha do Clique Ciência, onde a gente não ficou somente nos pesquisadores do CDMF, mas de todas as áreas do conhecimento. O que curso eu faço? A gente produziu vídeos de quase todos os cursos de graduação da UFSCar, faltam apenas uns 10 cursos para a gente terminar, onde a gente apresenta os cursos da UFSCar, mas na linguagem da divulgação científica. Então, não é um vídeo somente institucional, do ponto de vista daquele que apenas relata o curso, mas a gente tem esse viés. E a gente tem feito isso pensando na questão da inclusão, os nossos vídeos têm tradução de libras. Isso também é bastante oportuno, porque a UFSCar tem um curso de tradução e intérprete de libras, e isso também tem sido um desafio para eles criar símbolos e formas de representar os diferentes cursos. Um dos nossos maiores sucessos, parecido com o que foi apresentado anteriormente, é o Ciência Explica, onde, usando essa técnica do desenho, a gente faz perguntas que as crianças muitas vezes querem saber as respostas. Por que a barriga ronca quando eu estou com fome? Por que eu tomo choque quando eu bato com o cotovelo? Por que o céu azul? E etc. Nós temos muitos vídeos feitos disso. Fique sabendo, são vídeos que a gente faz com estrutura de legenda, principalmente vincular no Facebook, então são temas que muitas vezes aparecem na mídia naquele momento, a gente produz aproveitando aquele embalo que está na mídia naquele momento, e aproveita e aprofunda um pouco mais os temas. O Paideia é o nosso programa de vídeo e rádio, já tem cerca de 11 anos de execução, onde a gente faz uma apresentação semanal, ele é produzido todas as semanas, vinculado às terças-feiras nas redes sociais, a partir das 8 horas, e na rádio da UFSCar, na rádio UFSCar, o conteúdo em áudio na forma de programa de rádio. Então a gente tem uma discussão sobre temas de pesquisa, tem a coluna Mídia e Ciência, no qual a Mariana apresenta uma crítica sobre a mídia, o que está saindo na mídia, e entrevistas com pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. O curso de especialização, que eu falei para vocês, são 360 horas, voltado então para pesquisadores e jornalistas, com o título de especialista, a gente espera que seja aprovado na universidade, e a partir de 2018, no meio do ano, ele já entra em funcionamento. Rapidamente, para quem não esteve ontem, aqui lá no lançamento, o Caminhos do Conhecimento é justamente esse Museu de Céu Aberto, no qual a gente vai trazer as pessoas a entenderem um pouco de ciência no lugar que é feito a ciência. E esse foi o nosso último projeto, o projeto infinito em todas as direções, uma narrativa entre arte e ciência. Esse foi um projeto que a gente fez em parceria com a Orquestra Experimental da UFSCar, no qual foi montado um concerto, a partir de músicas inéditas encomendadas a compositores, relacionando os cinco elementos, a terra, a água, o ar, o fogo e o éter. Então, são cinco composições desses elementos feitas em função daquilo que a gente estava pensando sobre esses temas. Então, a gente pensa, nesse concerto, fazer uma narrativa na qual a gente conta a origem da matéria, a origem dos elementos. Começamos falando, por exemplo, sobre a terra. A analogia da terra é a ação onde existem os elementos. É da terra que a gente extrai os elementos e os transforma a partir da ação do fogo. O fogo é o elemento que modifica a matéria, dando as suas infinitas formas e infinitas combinações. A água, nesse contexto, representa onde surge a vida, onde tem a transformação da matéria que permite o surgimento da vida. O ar faz uma metáfora com a inteligência humana. O homem é um ser preso no chão que, para conseguir ir ao céu, precisa usar a sua inteligência, transformando a matéria que leva a tecnologia para o ar. E o éter representa a conexão entre o infinitamente grande do cosmos e o infinitamente pequeno da matéria. Além dessas cinco composições, tem mais quatro composições de orquestras, envolvendo temas que foram relacionados. Esse concerto foi apresentado duas vezes, três vezes no Teatro Municipal aqui em São Carlos. conforme a orquestra faz a sua performance, nós vamos projetando as imagens e intercalando entre cada música um texto de divulgação científica no qual faz essa conexão que eu acabei de fazer para vocês. Bem, tudo isso eu posso contar para vocês rapidamente. se o vídeo rodar, vamos lá. Desculpa, o vídeo está em inglês porque apresentamos para os avaliadores. O conhecimento de difusão é, junto com a pesquisa e a inovação, um dos pilares que apoiam o Centro de Research e Desenvolvimento em materiais funcionales. Em anos recentes, essas atividades de difusão de difusão aumentaram muito, considerando o volume da produção e o seu alcançamento. Uma das front-of-action é o LUD Educativo, que desenvolve e oferece três jogos online educativos. Os jogos como Gerú e Contra Dengue na Cidade 2 foram acessados e jogados por mais de 1 milhão de pessoas em 2016. Outras atividades são desenvolvidas diretamente em escolas, por meio de discursos e cursos curtos de professores e estudantes afiliados ao centro. Ou até mais atividades como o curso Ciência, História, Environment e Energia Demandos para Energia e Enviamento em toda a história oferecido pelo laboratório científico de difusão científica do grupo de pesquisa de cifras e materiais cerâmica. Outro front é desenvolvido pelo Laboratório de Interactividade para a Científica e a Difusão de Tecnologia da UFSCar, também conhecido como LAB. Entre as produções desenvolvidas pelo laboratório estão a série de vídeos Clique Ciência, Ciência Explica, Fique Sabendo, Mídia Ciência e Que Curso Eu Faço? aparte do programa de uma hora de uma hora e do podcast Paideia. A série Clique Ciência oferece vídeos que duram em 5 minutos em que os pesquisadores de diversas áreas de conhecimento explicam a sua pesquisa. A atualidade, a série tem mais de 200 vídeos publicados online. A Científica é feita por vídeos que duram em 1 minuto e é permitido para um público mais jovem. Os vídeos apresentam respostas científicas em uma forma divertida usando um simples hand-drawing de animação. Fique Sabendo a série usa uma estrutura de captura para destacar notícias do universo científico que são fechadas na mídia. A Científica presenta em uma base uma análise de temas científicos e como são reportados e apresentados pela mídia. O curso Eu Faço introduz os maiores cursos e carreiras oferecidas pela UFSCar também traduzidas na língua brasileira. Paideia é uma TV e podcast dividida em segmentos como Tchau da Semana e a entrevista de astronomia e entrevistas especiales e em-depth entrevistas com nomes dentro da ciência brasileira. O programa é disponível em redes sociais em formatos de vídeo e o áudio é uploadado nas plataformas como iTunes, Deezer e Google Play. Além disso, é transmitido na Rádio UFSCar FM todos os seteis às 6h. As produções também são disponíveis em canais de grande prestígio e escolares como as revistas Galileu e Carta Educação TV UOL e Agencia FAPESP. Além disso, as canais de comunicação institucional da Sociedade de Física e da Academia de Ciências com todo o conteúdo audiovisual que produziu ha surpassado a marca de 2 milhões de views nos últimos 2 anos. O Lab também acta em partnership com a CDMF oferece atividades como o Museo de Outdoor Virtual Caminhos do Conhecimento e a Ponto Cardeal Campanha, que usou paneles digitais de publicidade spread throughout the city de São Carlos como apoio para vídeos sobre as relações entre as seasons do ano e a posição dos seres celestiais. A campanha foi lançada na semana da Espanha da Espanha na Hemisfero Recentemente, a comunicação institucional foi revista para se tornar mais dinâmica e ampliante com um novo website e interagência social-media e interagência com a produção de conteúdo em textos e vídeos como reportagem e cobertura em eventos incluindo transmissões live-streams. Em 2017, um highlight foi o desenvolvimento do concerto Infinito em todas as direções uma parceria com a Orquestra Experimental de UFSCar O concerto tem cinco composições exclusivas e foi fechado em duas ocasiões no Teatro de São Carlos narrando a história dos elementos e suas relações com a humanidade misturando video-projeções e a história com a execução das canções Para mais informações sobre as atividades que fechamos acessem os sites Então, nesse vídeo aí rapidamente a gente mostra as nossas atividades principalmente dos últimos dois anos Obrigado pela atenção